Banco de colágeno, já ouviu falar desse termo? Então ele se refere à ideia de que nós devemos, para quem gosta desse cuidado estético de retardar o envelhecimento, retardar a flacidez da pele, promover a formação de colágeno, seja do colágeno que nós já perdemos, seja para uma prevenção, e com isso a gente vai formar esse banco de colágeno. Nós podemos fazer isso de várias maneiras, através do uso de bioestimuladores injetáveis. Nós temos, nesse caso, o ácido poliláctico, que é o Elan-C e o Sculptra. Nós temos a policaprolactona, que é o Elan-C, e nós temos a hidroxapatita de cálcio, que é o Radiesse e o Diamond. O uso desses produtos, eles vão estimular, ao ser aplicado na pele, eles vão estimular a formação de colágeno. E também temos as tecnologias, como é o caso do Ultraform, que, ao ser aplicado na pele, ele promove uma contração, e essa contração e o aquecimento, além de diminuir essa flacidez, também promove a formação de um colágeno novo. Além disso, temos também a aplicação de fios, fios de PDO, fios ali que ajudam na sustentação e na formação de colágeno. Quer saber um pouco mais sobre esse tema? Continue seguindo nossos vídeos e segue aqui o nosso perfil.